Um piqueira, a que sassuane lejane Oh, que irmã que se vê, oh, na exale Oh, exale, um piqueira, Jesus Que irmã que se vê, oh, na exale Oh, um piqueira, Jesus Que irmã que se vê, oh, na exale Que irmã que se vê, oh, na exale Oh, que se vê, oh, na exale Que pihela, que amata, que amatelo o musauana Fila, que pihela, que amata, que amata Na isale, na isale, que amatelo o musau Que ligue a uma mulher, que amata Na isale, um polícia amarete Na isale, um polícia amarete Que amatelo o musau Na isale, na isale, um polícia amarete Que amatelo o musau, que amatelo o musau Na isale, um polícia amarete When comes strike, when comes strike We touch together to strike Thank you Jesus You say No lume E Então O eram Amém. Que magueze... O nasce... Que magueze... Que magueze... Amém. 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 Give God a hand of praise 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 Yes Jesus Yes Jesus When I inside Lá e salem Yes Jesus Chabela Jesus maso Chabela Jesus maso Aleluia Aleluia Rabu Fuku Buru Kenan Buru Chuba Cheva Che so Thank you Jesus Pano Saholota Sidi Masa Masi Disom Mugame Di arena Usi Usi Vose Resi Choga Mugame Di arena Usi Vose Resi Choga Chabela Chabutu Vose 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 Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus.